Voltamos! E a gente já volta com uma gata lá no suíço, nossa querida Ingrid Formoso. Uma salva de palmas. Olha pra lá. Mas levanta pra poder pegar a tua maquiagem, teu cabelo, porque tu ficou amanhã todinha. Não, não dá? Não! Ela se arrumou. Tira, tira, tira o rádio. Agora dá o close. Põe essa mão ali embaixo do queixo. E aquela mão ali é do José Mar, que foi também lá tirar a sobrancelha. Tirou, José Mar? Fez rena, né? Estamos de volta pra gente. Você já viu aí que a gente já voltou trazendo muita informação pra vocês, diversão, claro. Porque como eu sempre digo aqui no nosso programa da comunidade, o caminho do agora é feito de flores. Dá não? Já? O caminho do agora é feito de flores, mas também é feito de espinhos. E são nesses espinhos que a gente traz a denuncia da comunidade, traz a ronda policial do programa. E em cada flor um beijo meu... Todo mundo se questiona. Peraí. Querida mil vezes, querida... Não? Já acabou a música? Aí a Ingrid me pergunta, no meio da música, a Ingrid tava curtindo a música, o que é aquele balão ali no sofá, que é desde o início do programa... Vamos decidir. Vai. Primeira música, vai. E em cada flor um beijo meu... Ok, vamos lá. O balão foi o Walter Frota que mandou pra mim esse balão por causa de uma ação do Outubro Rosa. E ele foi conferir essa ação e fez questão de mandar esse balão pra mim. Onde foi a ação, produção? Lá na Fundação Secon, que é nesse mês especial do Outubro Rosa. Até quando eu for falar da ação, eu vou pegar o balão. Então eu deixo o balão quietinho ali, que é pra ele não estourar. Ok? Agora a gente diz aí pra você que o programa não é feito só de flores, é feito de espinhos também. Nós vamos trazer agora pra você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 24 minutos, o tormento dos moradores do Petrópolis. Um tormento. Sabe o que é você ter que trocar a noite pelo dia? Porque você tem que levantar de madrugada, interrompendo o seu descanso, pra pegar a água da torneira? Porque só tem água durante a noite? Sabe o que são 20 anos convivendo com as interrupções constantes no fornecimento de água que impedem que as pessoas tomem banho com água que cai do chuveiro, que tem que ficar tomando banho de cuia o tempo todo, que impedem que as pessoas, se perder a hora de noite, se perder a hora de noite e não pegar água, sabe o que acontece? Não lava a louça no outro dia. Com lata d'água na cabeça. Literalmente, lata d'água na cabeça. Walter Frota foi lá conferir a denúncia dos moradores do Petrópolis, na zona centro-sul da cidade, e a gente traz agora pra você que tá aí acompanhando o programa, Destaque da Comunidade, na tela do Agora. Pois é, pra mais uma denúncia da comunidade, nós estamos agora aqui no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. Essa aqui é a rua 18. E agora tá sendo conhecida como a rua Bangu. É assim que ela é conhecida agora, aqui pelos moradores. Aqui a reclamação é o seguinte, os moradores reclamam da falta de água. E não é de agora não, é uma falta de água que já vem há bastante tempo. E eles falam o seguinte, que aqui a água só chega de madrugada. Vamos conversar um pouquinho com os moradores aqui, saber realmente dessa realidade, das dificuldades. Aqui, ó, nessa casinha simples, aqui vem de Dindim, quem mora aqui é o seu Horácio, que mora com a esposa, que mora com mais dois filhos. O seu Horácio é lá de Parintins, né, seu Horácio? Em Parintins tem tanta água lá no Rio Amazonas, se eu vier aqui pra Manaus, e essa falta d'água aqui lhe incomoda? É, incomoda porque aqui é muito diferente. Lá em Parintins tem bastante água, né? Pode abrir o chuveiro que cai bastante. E aqui, a gente abre o chuveiro e só dá o vento. Agora, pro senhor ter água em casa, como é que o senhor faz? A gente enche à noite. A gente enche à noite. A noite que eu encho o tanque, as garrafas. Quando não tem água, a gente vai buscar ali no poço. É a única solução? É a única solução. E o senhor tem que percorrer por quantos metros pra pegar água lá no poço? Acho que uns 50 metros. O senhor não tá forte pra carregar água assim, senhora? É o jeito, né? É o jeito. Já que não vem na torneira, é o jeito que tem lá no poço. A conta de água, ela falta também, ou vem todo o tempo certinho, todo mês? Todo o tempo, vem. E é caro. E se o senhor não pagar, o que acontece? O que acontece é que eles cortam, né? A gente tava conversando aqui com o senhor Orestes, né? E falando das dificuldades que ele enfrenta com essa questão da falta d'água. Que ele já tem 73 anos, a esposa dele é adoentada, e ele precisa ficar praticamente a noite inteira pra captar água. A senhora também é a mesma situação, né? A mesma situação. Pra mim, lavar roupa de duas residências, no caso, da minha filha que tá de resguardo, eu tenho que me acordar 3 da manhã pra lavar roupa. Essas roupas que vocês estão vendo na corda, foi lavado hoje 3 e 15 da manhã. Isso quase todo dia. Olha só que absurdo. A Kate, ela tá recente, ela é recente a operada, né, Kate? Não pode fazer força. E pra pegar água aqui pra casa, tem que ir lá na rua 2, né? Que fica aqui mais ou menos uns 50 metros. Isso. Aí a gente tem que ir lá pegar água. Mas agora, eu não tô indo, porque eu não posso fazer força. E eu fico com meu filho e com a minha outra filha, e a minha mãe vai trabalhar, né? E o meu marido também. Aí a gente enche ali na máquina, nos baldes, nas garrafas. É o que dá pra fazer. E a gente fica com essa água o dia todinho? Agora, dona Almerinda, o que não falta aqui, é justamente o que você tá segurando na mão, né? A conta. Vem todo mês, todo mês. E agora, interessante que dá água o dia todinho quando é dia de chuva. Quando tá aquele temporal de chuva, é o dia todinho a água. Agora, essa situação de falta d'água, da água vir de madrugada, há quanto tempo que tá assim? Desde quando a gente mora aqui no bairro de Petrópolis. É mais ou menos, acho que uns 20 anos. Essa é a água que eles conseguem armazenar pra utilizá-la aqui durante o dia todo. O esposo da Kate tá trabalhando, tá somente com as crianças em casa e a mãe que está ajudando. E eles querem uma resposta da concessionária de água pra saber por que que esses moradores, que já passam aí os 200 moradores aqui do Petrópolis, sofrem diariamente com a falta d'água. Essa água que só vem na parte da madrugada. Então, a gente precisa ficar a noite inteira em claro, esperando a água chegar, sendo que a conta não falha todo mês. 20 anos! Eu quero perguntar uma coisa da Manaus Ambiental. Depois de 20 anos, será que ainda tem solução a esse problema? Ou eles precisam se consolar, se conformar e aceitar essa situação? A gente tá falando da zona centro-sul da cidade. A gente não tá falando da zona leste, porque tem uma grande dificuldade da zona leste de fornecer água pra zona leste por causa da altura. Então, o Proama veio, inclusive, pra isso, pra tentar solucionar o problema da falta d'água na zona leste, na zona norte da cidade. A zona centro-sul não era pra estar passando por isso. A Luana, nossa produtora que trabalha aqui, ela diz assim, Márcio, eu dou sorte, lá em casa a gente dá sorte, que a gente tem uma caixa d'água muito grande e que ela é abastecida durante a noite. E por isso nós não ficamos sem água durante o dia. Mas a dona Almerinda não tem caixa d'água. O seu Horácio não tem caixa d'água. Todos nós sabemos, quem tem relógio em casa, quem tem fornecimento de água em casa, sabe que água é um serviço que é colocado à disposição do cliente e que se paga uma taxa. Mesmo que você tenha poço artesiano, se você tem um relógio lá, você é colocado à sua disposição, você vai ter que pagar essa taxa. Quanto é que custa a taxa do seu Horácio e da dona Almerinda? Quanto é a taxa deles? É a mesma taxa que eu pago e lá em casa não falta água? É a mesma taxa de quem paga água e tem água todo dia na torneira? É justo que eles paguem a mesma taxa de quem tem o fornecimento de água regular? Não é justo. Não é justo que a Manaus Ambiental, concessionária do serviço de fornecimento de água, não forneça água para a zona centro-sul, para a dona Almerinda, para o seu Horácio e para todo mundo que mora no bairro de Petrópolis. Não é justo. Nós mantivemos contato com a Manaus Ambiental e a Manaus Ambiental respondeu o seguinte para a gente. Vai mandar uma equipe técnica que vai realizar uma vistoria nas ruas Bangu para verificar a situação relatada pelos moradores. Caso seja detectado qualquer problema no sistema de abastecimento, a empresa vai tomar as providências necessárias para solucionar o quanto antes. Ou seja, não vão fazer nada, né? Não vai dar para fazer nada. Porque se há 20 anos que eles sofrem e reclamam com falta d'água e até hoje eles sofrem com a falta d'água, em uma semana ou em dois dias não vão resolver. Tem que se cobrar a execução desse contrato. A Prefeitura precisa cobrar a execução contratual do serviço fornecido para a concessionária Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental não pode fornecer um serviço precário como esse, como qualquer outro contrato mantido entre o poder público e o particular. O poder público precisa cobrar da concessionária um fornecimento de água digno. Se não, pede para sair. Não dá para ficar desse jeito, trazendo essa falta de dignidade das pessoas que moram bem aqui, na zona centro-sul da cidade. É bem aqui. Então não dá para a gente se calar nessa situação. A gente precisa de providências. E vou falar logo com a dona Merida e com o seu Horácio para entrar em contato conosco até semana que vem. Vou dar um prazo ainda, viu, Manaus Ambiental? Até semana que vem, para dizer se foi regularizado esse fornecimento de água ou não. O que não dá é para eles ficarem desse jeito, com lata d'água na cabeça, como diz a canção no início do programa de hoje. 11 horas e 33, coloca aí, olha aí a música. Para a gente é fácil cantar, né? Lá vai a dona Merida, lá vai o seu Horácio com a lata d'água na cabeça. Não dá para a gente segurar isso não. 11 horas e 33 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951-3307-3952, são os nossos telefones para contato. Vamos lá, você que está aí acompanhando a gente, tem dica para você. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, vamos lá falar sobre qualidade de vida. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos, daí fui procurar um médico, no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitrã. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar oço duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 34 minutos. Troque de farmácia, mas não troque de produto por um simples motivo. A Divicom investe em tecnologia, investe em testes, investe em resultados. Então, nada de ficar trocando de produto, não. Não vai mais na farmácia que te oferecerem outro produto quando você pedir Divicom, viu? 11 horas e 35 minutos. A gente vai travar para um rápido intervalo, mas já já a gente vai trazer para você uma denúncia no WhatsApp, uma carta que foi enviada por uma facção criminosa, que eu não vou dizer o nome, para não dar ibope, para ameaçando autoridades. Ameaçou juiz, ameaçou secretário, ameaçou promotor e principalmente ameaçou veículos de comunicação, como por exemplo as televisões e concessionárias de informação para você que tem do outro lado. A gente vai saber o que a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, está fazendo para coibir e evitar determinadas denúncias como essa que a gente vai trazer para você. É já já, depois do intervalo.